E aí Gustavo Dion, E aí Gustavo Dion, E aí Gustavo Dion, E aí Gustavo Dion DJM3Z, o mais bravo, 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 bravo Brasil Foi lá no baile da treze onde tudo começou Me arrastou pro banheiro e em mim ele empurrou Foi lá no baile da treze onde tudo começou De onde tudo começou E em mim ele empurrou E em mim ele empurrou E em mim ele empurrou E aí Gustavo Dion, E aí Gustavo Dion, E aí Gustavo Dion DJM3Z O mais bravo, 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 dez e oi Foi lá no baile da treze onde tudo começou Me arrastou pro banheiro e minha ele empurrou Foi lá no baile da treze onde tudo começou E minha ele empurrou Foi lá no baile da treze onde tudo começou